Aqui o bonde é todo afiado, é o trem bala pesado que é duro de combater Já sabe que o lampião é brabo, é pau pra todo lado, só não vale correr Procurei que a loucura e não achei, e a cachorrada quando viu correu Abandonar até os aliados, aqui tá tudo dominado e o coro com o meu, avisa lá Avisa que Pernambuco tem dono, avisa que quem comanda é a gente E os que se dizia à disposição, correu diretoria, aliado e os componentes Avisa que Pernambuco tem dono, avisa que quem comanda é a gente E os que se dizia à disposição, correu diretoria, aliado e os componentes Aqui o bonde é todo afiado, é o trem bala pesado que é duro de combater Já sabe que o lampião é brabo, é pau pra todo lado, só não vale correr Procurei que a loucura e não achei, e a cachorrada quando viu correu Abandonar até os aliados, aqui tá tudo dominado e o coro com o meu, avisa lá Avisa que Pernambuco tem dono, avisa que quem comanda é a gente E os que se dizia à disposição, correu diretoria, aliado e os componentes Avisa que Pernambuco tem dono, avisa que quem comanda é a gente E os que se dizia à disposição, correu diretoria, aliado e os componentes Aqui o bonde é todo afiado, é o trem bala pesado que é duro de combater Não quer calentar não, meu filho Não quer calentar não, quer calentar não